Curiosidade sobre Juninho e Kleber Juninho e Kleber é uma redublagem que eu faço há um ano já Eu pego os vídeos do Live of Luxury E eu cago em cima deles Aí um vídeo assim Se transforma nisso aqui Juliana, pelo amor de Deus, tu foi cagar e não mato de novo, cacete Tem banheiro aqui em casa, Juliana, pô Cara, e eu fiz isso com todos episódios Todo episódio começa com uma foto de Supernatural Porque os caras de Live of Luxury São, de certa forma, uma paródia de Supernatural Aí eu sempre coloco o Juninho no céu E o Kleber no dia Mas é por uma questão de personalidade, tá ligado? E por isso que o Kleber tem uma voz mais grossa assim Que nem a do Dinho E a voz do Juninho não tem nada a ver com a do céu Mas tá valendo, tá ligado? O primeiro episódio que eu dublei Foi a criança que quando a mãe ia dormir virava o cabelo Na playlist ele tá em segundo lugar Mas na real ele foi o primeiro O Gabinha já dublou um episódio No episódio meu namorado virou um pato O Gabinha faz a voz do homem pato E agora o maior plot twist Juninho e Kleber era uma série do Tik Tok Vai lá assistir, mano Tu vai se arrepender muito